Oite fica bela, brilha, feito um diamante, quando ela pintar na tela Nós voltamos com o programa Cidinha Veiga e convidados direto pela TV aberta, canal 9, pelo canal 8 da Vivo Fibra, pela TV estilo no www.tv e também pela rede grava lá no sul de Minas e as suas 17 afiliadas. Vamos agora receber, olha nós temos umas rainhas, umas missas aqui hoje, lindas. Já vou registrar a presença de vocês, tá? Muito obrigada. Vamos receber ele que canta, além de cantar, ele encanta com muito carinho, Caetano Farias. Oi Cidinha, meninas. Vamos cantar bonito, olha, vamos acompanhar o videoclipe dele lá no telão também, que é lançamento sucesso. O nosso amor era tão bonito Não sei por que se acabou De repente você foi embora Porque me abandonou Você saiu e não me disse nada Porque Sinara Você saiu e não me disse nada Porque Sinara Oi Sinara, Oi Sinara Por favor, volta pra casa Oi Sinara, Oi Sinara Sem você eu não sou nada Tudo foi lindo, tudo foi maravilhoso O nosso amor era tão gostoso Por que você foi embora Por que você foi embora Por que você foi abandonado Por que você foi abandonado Você saiu e não me disse nada Oi Sinara, Oi Sinara Por favor, volta pra casa Oi Sinara, Oi Sinara Sem você eu não sou nada O nosso amor era tão bonito Não sei por que se acabou De repente você foi embora Porque me abandonou De repente você foi embora Porque me abandonou Você saiu e não me disse nada Porque Sinara Você saiu e não me disse nada Porque Sinara Oi Sinara, Oi Sinara Por favor, volta pra casa Oi Sinara, Oi Sinara Oi Sinara Sem você eu não sou nada Tudo foi lindo, tudo foi maravilhoso O nosso amor era tão gostoso Por que você foi abandonado Você saiu e não me disse nada Oi Sinara, Oi Sinara Você saiu de madrugada Oi Sinara, Oi Sinara E me deixou sem dizer nada Oi Sinara, Oi Sinara Oi Sinara Você saiu de madrugada Oi Sinara, Oi Sinara E me deixou sem dizer nada Volta Sinara Volta Sinara Volta Sinara Sucesso O vento que traz a chuva é o mesmo vento que traz a saudade Traz um abraço bem doce, um beijo gostoso e a felicidade O cheiro da morena que olha nos olhos com jeito safado E a lua lá no céu vibrando, querendo que eu seja o seu namorado Puxa meus cabelos, me balança, eu tremo todo, parecendo vara verde um cachorro louco Puxa meus cabelos, me balança, eu tremo todo, parecendo vara verde um cachorro louco Que tá doidinho pra fazer, amor gostoso Que tá doidinho pra fazer, amor gostoso Doidinho pra fazer, amor gostoso Que tá doidinho pra fazer, amor gostoso O vento que traz a chuva é o mesmo vento que traz a saudade Traz um abraço, tem doce, um beijo gostoso, é a felicidade O cheiro da morena que olha nos olhos com jeito safado E a lua lá no céu vibrando, querendo que eu seja o seu namorado Puxa meus cabelos, me balança, eu tremo todo Parecendo vara verde um cachorro louco Puxa meus cabelos, me balança, eu tremo todo Parecendo vara verde um cachorro louco E tá doidinho pra fazer, amor gostoso E tá doidinho pra fazer, amor gostoso Doido, doidinho pra fazer Amor gostoso E tá doidinho pra fazer Amor gostoso Obrigado Boa essa música, né? Muito gostosa, né? Muito, nossa, eu tava ali, ó Dançando também Primeiro lugar, ó, um brinde pra você Fabi Clique Essência São duas fotos profissionais Pra você ir lá no estúdio tirar Pra você usar como trabalho, tá? Muito obrigado E você trouxe o... Trouxe tudo isso de brinde? Isso Meu Deus do céu, olha Misericórdia, quanto Ai Olha É panetone Você escolhe Primeiro eu quero agradecer Os patrocinadores que estão aí hoje, né? A dona Laete Isso O meu amigo Rabiola É do meu patrocinador do supermercado Panorama Sejam bem-vindos, tá bom? Beijo grande pra vocês É de pessoas como vocês Que os artistas precisam realmente Pra dar continuidade ao trabalho, viu? É verdade Muito obrigada Vamos sort... Vamos lá Você escolhe Você dá um pro lado e um pro outro Olha aí, olha Vai um pro lado De nada Parabéns Feliz Natal Um do outro lado Ah, do outro lado? É, agora o outro vai pro outro lado Quem tiver mais animado desse lado Olha aí Ele é você Ela parou Ai, tem mais um aqui ainda É a caneca É a caneca do Caetano Farias Olha, tem uma caneca do... Isso Olha, tem uma caneca... Oi Você é sofreu? Ah, é? É Eles gostam de fazer isso comigo Eu vou dar pra ela Que ela pediu primeiro Quando eu falei que tinha... Dá pra Roselino Tomar café com Caetano Farias Eu se esqueci o nome hoje Caetano, fala pra gente Telefone de show 9... São Paulo, né? 9 30 97 18 73 Leva esse show, gente Porque esse menino arrasa E olha Acesse as redes sociais Olhe os videoclipes deles Que tá maravilhoso E eu preciso que você vá lá no escritório Que a gente precisa conversar Ok Tá bom? Vou aguardar você lá Tá E eu quero desejar A todos vocês Um Feliz Natal Um próspero ano novo Cheio de paz Cheio de saúde Amém E com muita fé em Deus E Espírito Santo Nós temos todos, né? E parabéns pra todos vocês Obrigada Um beijo no coração Feliz Natal pra você também Obrigado Que Deus abençoe Grandemente sua vida Tá bom? Amém 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 Obrigado.